Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Tudo belezinha por aí? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que eu coloquei na lancheira das crianças pra eles levarem pra escola. É um vídeo legal, fica de dica pra vocês também, porque às vezes tem coisas que a gente fala assim Cara, eu nunca pensei em colocar isso. Então eu vou mostrar pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem mais vídeos assim, já mete o dedo no like. Ó, joinha aqui embaixo que eu gravo toda vez pra vocês, tá bom? Então mete o dedo no like, se inscreva no canal. E antes de começar a mostrar pra vocês, deixa eu responder um comentário que eu recebi de uma seguidora no vídeo anterior que eu gravei sobre a lancheira. Eu coloquei pamonha pra eles levarem, né, quando eu gravei pra vocês. E aí uma seguidora falou assim, Guilherme, toma cuidado que pamonha é muito fácil de azedar, estraga muito fácil, muito rápido. Queria deixar claro que eu nunca deixo por 4, 5 dias a pamonha na geladeira. Quando eu compro, a feira é na terça. Então terça-feira é feira, eu compro na terça e já mando na quarta. Então eu esquento no micro-ondas e aí eles levam na lancheira o lanchinho na escola. Então é bem cedinho, tipo, acredito eu que das 7 às 9 não tem perigo de estragar. Quem entende aí, me deixa aqui nos comentários. Se tem perigo, porque aí eu não faço mais isso. Não mando mais pamonha. Mas é isso, meus amores, chega de enrolação. Ah, queria dar outro recado. Você veio a dizer recado. Eu criei uma playlist só de lancheiras das crianças, que toda vez que eu gravava eu vou deixar nessa playlist. Assim fica mais fácil. Caso você perdeu algum vídeo de lancheira, é só você clicar na playlist, vai estar aqui no box de informação. Vai ser o primeiro link. E aí você consegue ter ideias do que mandar pra escolinha, pro seu filho comer, tá bom? Então, pera, juro que é a última vez que eu falo pera e aí eu sumo daqui. Me perguntaram onde que eu comprei aquele, aquela, aquela, como é que fala, não é pote. Eu tenho mania de falar tudo tapoer, mas não é tapoer, tapoer é a marca. Aquele potinho lá de colocar as comidinhas. Eu comprei no mercado, eu paguei menos e eu paguei R$10,90. Achei super barato e tem tipo 3 repartições, dá pra fechar ainda. Em cima, às vezes eu coloco garfo e guardanapo, mas dá pra colocar também tipo um lanche, né? Tipo pão, com presunto e queijo, enfim. Mas é isso, agora eu fui, tá bom? Beijo! Bom, gente, então vamos preparar a lancheira de hoje. Então eu vou fazer bisnaguinha. Vou pegar aqui. Vou pegar uma anoranja. Tchau, tchau. Como a laranja, ela solta essa agrinha, eu vou colocar um papel toalha aqui por baixo pra absorver essa água da laranja. E vocês podem ver que eu descasquei a laranja, mas esse negocinho branco eu deixei. É o jeito que eu e as crianças, o Ricardo, todo mundo come aqui em casa, tá? Então eu vou colocar aqui. Só pra absorver agora. Daqui a pouco eu tiro e troco papel toalha, pra também não ficar rasgando nem nada do tipo. E agora eu vou fazer uma bisnaguinha pra cada. Vou colocar peito de piru. Peraí. Deixa eu tirar aqui. E mussarela. Mussarela. Amassar aqui pra não cair a mussarela do pão na hora que eles forem pegar. Eu vou colocar só três uvinhas pra cada, porque eu já acho que tem bastante coisa. Então metade de uma laranja pra cada. Essa laranja é a importada, então ela é bem docinha. Eu não gosto de mandar pera pra eles, porque a laranja pera é de lua. Às vezes tá doce, às vezes não tá. Então assim, pra ser certeiro e saber que tá bem docinho pra eles comerem. Aí fiz uma bisnaguinha com mussarela e peito de piru. E três uvinhas. Então disso vamos ver o que vai voltar. Deixa eu ver se eu já posso tirar aqui. Ó. Eu vou tirar pra não rasgar. Pra depois eles não comerem laranja com pedaço de papel. Então agora eu vou colocar papel toalha aqui por cima, pra não deixar essa aguinha da laranja ter contato com a bisnaguinha. Ó, pra dar uma separada. A mesma coisa do outro lado. Bom, agora eu vou colocar o papel toalha aqui em cima. E está fechadinho. Quem tiver dicas de site onde vende lancheirinhas mais bonitinhas. Não mais bonitinhas, mais fáceis. É, me deixa aqui nos comentários que eu tô precisando. Ó. Bom dia, minha mãe. E aí pra eles beberem, estou mandando dois suquinhos do bem, de uva. E está prontinho a lancheira deles. Agora eu vou fazer o café da manhã deles. O café da manhã deles vai ser pão integral. Quando se fala integral, eu falo, nossa, meu Deus, coitados. Mas, gente, esse pão é maravilhoso. Então, duas fatias pra cada. Pão. Oi, meu amor. Bom dia. Acabou o pão ali, então estou abrindo outro saquinho. Então vai ficar aqui. E aqui. Aí eu vou colocar duas fatias de peito de peru pra cada. E uma mozzarela pra cada. Pronto. E aí pra beber, eles vão beber água. Algumas pessoas podem falar assim, nossa, que dó, beber água. Mas vocês não têm noção do quanto eles amam água. Sério. E pra quem tiver na dúvida, mas eles não tomam leite? Não. Eu já tentei antigamente com tudo. Leite com Nesquik, leite com Todd, leite com isso, leite com aquilo. Eles não tomam nada. A única coisa aparente do leite que eles tomam é Yakult. Só que o Yakult acabou, então eu vou dar água mesmo. Mas fora isso, eles não tomam leite, tá bom? Então será isso o café da manhã deles. Bom dia. Bom dia. Tchau. Ó, eles estão quase acabando. Agora eu vou dar o extrato de própolis. Opa. Aqui. Oito gotinhas. Gente, ó, a lancheirinha deles acabaram de chegar da escola. E vamos ver o que que eles comeram. Este aqui é do Matheus. E aqui, do Gustavo. Ó. Então o senhor Gustavo comeu tudo. Que bonitinho. Comeu tudo. Ih, começou o barulho, gente. Relevem isso aí. Ó. A caixa de suco eles devem ter jogado lá. E o senhor Matheus comeu tudo. O negócio do Gustavo tá no Matheus, do Matheus tá no Gustavo. Não sei se foi que eu coloquei errado ou eles que trocaram lá. Mas, ó. Comeram tudo. Estão de parabéns. Amanhã é sábado. Então não vai ter. Na segunda-feira, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês. Mas só se esse vídeo tiver bastante like, entendeu? É esse o nosso combinado. Deixa bastante like que eu gravo mais vezes pra vocês. Então deixem um joinha, se inscrevam no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Just to make me feel Can I, can I Wanting something real